e convenção janeiro de 2014 para quem achou que estava demorando chegar o ano de 2014 se preparando para a convenção já estamos vivendo estamos nos preparativos porque no próximo final de semana agora dia 5 inicia-se mais uma convenção da igreja pentecostal de jesus cristo e você vai acompanhar tudinho por aqui pelo nosso portal www.ipjc.com.br e também por todas as nossas redes sociais e aqui ao meu lado o evangelista célio pandini ele que está trabalhando aqui nos estúdios agora estão apresentando o programa despertar programação esta que é apresentada a nível nacional e ele estará agora falando um pouquinho sobre os preparativos sobre as expectativas sobre a convenção janeiro de 2014 evangelista célio paz o senhor paz do senhor diácono maico e a todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo através aí da internet estamos felizes realmente mais uma convenção chegando para a glória de deus revivemos ainda a convenção do mês de julho de 2013 que foi realmente maravilhosa deus usou os seus servos multidões tiveram presente e agora estamos aí no mês de janeiro dia 5 ao dia 12 para a glória do senhor será esse trabalho de convenção e deus tem operado na outra e eu tenho certeza que a expectativa é maior para essa a expectativa é grande é alguns trabalhadores aqui na sede outros irmãos também empenhados lá na chacra devido o batismo que vai ter também agora no dia 5 com o pastor ademar então todos os irmãos aí empenhado pintando trabalhando na limpeza da chacra com certeza deus ade abençoar esse trabalho a gente está com expectativa muito grande aí nessa convenção agora de janeiro 2014 e a gente está fazendo o melhor aqui para o senhor para acomodar os nossos irmãos que estão vindo aí participar conosco e receber as bênçãos do senhor nós estamos aí deixando tudo pronto para a convenção para acomodar os irmãos aqui na na sala da ibesp dando preparativo aí também toda a igreja dando a reforma geral e certamente nós vamos conseguir para acomodar os irmãos aí deixando tudo prontinho para a convenção agora em janeiro vale a pena esse esforço vale a pena esse trabalho juntamente com os demais companheiros é gratificante isso é gratificante é bom né tem a sua recompensa o senhor nos abençoa o convite está lançado para você vir participar conosco e olha você que estava em dúvida se vinha para curitiba juntamente com a sua família não perca essa oportunidade ligue para os telefones da igreja que está passando aqui no rodapé do seu vídeo e fale com os irmãos aqui sobre alojamento os hotéis aqui de curitiba para que você possa ter maiores informações sobre esta questão das suas estadias aqui conosco logo mais voltaremos com novos vídeos sobre a convenção janeiro de e dois mil e quatorze